Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber mais sobre uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul. Vamos falar de curiosidades que talvez você não sabia. Suas características lembram as de uma raposa, mas não é uma raposa nem um lobo. Eu me chamo Ricardo Pinotti e hoje você vai ver comigo as curiosidades sobre o lobo Guará, também chamado de Guará, Aguará, Aguaraçu, Lobo de Crina, Lobo de Juba e Lobo Vermelho. Desde já eu peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal para incentivar a fazer mais vídeos como esse. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! O lobo Guará é um canídeo endêmico da América do Sul e habita as pradarias e matagais do centro do continente. Sua distribuição geográfica vai da foz do rio Parnaíba no nordeste, passando pelas terras baixas da Bolívia, o leste do Peru e o Chaco Paraguaio, até o Rio Grande do Sul. Evidências da presença do lobo Guará na Argentina podem ser encontradas até o Paralelo 30, como avistamentos recentes em Santiago del Esteiro. Provavelmente o lobo Guará ainda ocorre no Uruguai, dado que o espécime foi avistado em meados de 1990, mas desde então não há registro da espécie no país. Dados populacionais estimam 21.746 indivíduos adultos no Brasil. O habitat desse animal se caracteriza principalmente por campos abertos, com vegetação arbustiva e áreas florestais com docel aberto, sendo um animal típico do cerrado. Também pode ser encontrado em áreas que sofrem inundações sazonais e campos cultivados pelo homem. O lobo Guará prefere ambientes com baixa quantidade de arbustos e vegetação pouco densa. As áreas mais fechadas são utilizadas para descanso durante o dia, principalmente em regiões muito alteradas pelo homem. É o maior canídeo da América do Sul, atingindo entre 95 centímetros e 1 metro e 15 de comprimento, com uma cauda medindo entre 38 e 50 centímetros de comprimento, atingindo até 90 centímetros de altura. Tem pelagem densa, longa e avermelhada, pernas longas e finas e uma crina preta na parte de trás do pescoço. O lobo Guará é mais ativo durante o crepúsculo e a noite e é muito bom em detectar presas devido ao seu excelente olfato e audição. Ele é capaz de correr rapidamente em terrenos abertos e usar suas pernas longas e finas para se movimentar facilmente pela vegetação. É um animal onívoro generalista, o principal dispersor de sementes das lobeiras. Por consumir grandes quantidades de frutos e frequentemente eliminá-los intactos nas fezes, tem importante papel na dispersão de sementes de várias plantas. Também são excelentes caçadores, tendo em seu cardápio graxaim do mato e a raposinha do campo. A maturidade sexual é alcançada com um ano e a partir dessa idade deixam o território em que nasceram. A gestação dura cerca de 65 dias, nascendo entre dois e cinco filhotes. Os filhotes nascem pesando entre 340 e 430 gramas, pretos e mudando para a cor avermelhada a partir da décima semana. Os poucos dados disponíveis sobre a reprodução na natureza mostram que o lobo-guará se reproduz com dificuldade e a mortalidade dos filhotes é alta. E uma curiosidade é que em cativeiro esses animais podem passar dos 15 anos de vida. O lobo-guará não é considerado uma espécie ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, por causa de sua ampla distribuição geográfica e pela capacidade de adaptação a ambientes modificados pelo homem. Mas tem-se observado um declínio de suas populações e a espécie pode estar em alguma categoria de ameaça em breve. É importante destacar a importância de preservar o habitat natural do lobo-guará e educar as pessoas sobre a importância da conservação da fauna sul-americana. Raramente, o lobo-guará causa antipatia nas populações dos locais em que habita. Por isso, ele tem sido utilizado como uma espécie bandeira para a preservação do Cerrado Brasileiro. Se você quer continuar acompanhando nossos vídeos sobre vida selvagem, eu te peço que deixe o like e se inscreva em nosso canal. Recomendo que assista os outros vídeos sobre a natureza e animais selvagens clicando na playlist no final do vídeo. Te vejo lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Te vejo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.